O primeiro gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo. Irineu, do Paraná, recebeu o cruzamento pela direita e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede. E para piorar a situação do Guará, nos acréscimos, Kelvin aproveitou o contra-ataque e decretou a vitória dos visitantes por 2 a 0.